Olá pessoal, eu sou o Pedilara, o Melhorzinho do Brasil, de Itambé, Bahia E eu estou aqui na região do Jabuteiro Aqui, se não me engano, acho que é município de Encruzilhada Então gostaria de pedir ao deputado José Nunes, Thiago Correia Os prefeitos aqui, o prefeito de Encruzilhada Olhar para essa população aqui, aqui tem aproximadamente umas 20 famílias E realmente aqui está necessitando de umas caixas d'água Porque precisa, aqui está precisando de um trator E a visita do agente de saúde, porque segundo a informação O agente de saúde tem tempo que visitou aqui Então gostaria de pedir ao prefeito de Encruzilhada Olhar direitinho, mandar fazer uma visita Cadastrar o pessoal na assistente social Para pegar a cesta básica, porque realmente Tem pessoas aqui que realmente não tem condições E a minha demanda é sempre ajudar o próximo E eu estou aqui com o morador aqui dessa localidade Que ele vai falar um pouco Falei José, encosta a câmera mais para cá para o José falar É isso mesmo A doutora, nós estamos precisando de postos, caixas d'água E agradeço a Pedro Lara aqui Que está aqui, de vez em quando ele faz a visita para a gente E aí o senhor que vê, o que o senhor faz para nós Então hoje são 24 de fevereiro de 2021 Então gostaria de pedir ao prefeito lá de Encruzilhada Até mesmo o prefeito também que puder dar força E junto com seus deputados Tiago Corrêa, José Nunes Que está fazendo excelente trabalho E também toda a região E a gente vai aguardar aqui a visita do agente de saúde aqui Mostra para lá, para o pessoal ver as casas Do pessoal aí Aí, pode rodar a câmera aí Aí Gira a câmera que é para o povo ver Aí Então pessoal Então é o seguinte Está dado o recado aí E lembrando vocês Inscreve lá no meu canal Pedro1983Lara ArrobaGN Ponto Pelozinho do Brasil Ditambé, Bahia Estou sempre visitando a região E o trabalho não para Um abraço